E chegamos pra mais um vídeo de vlogs aqui do canal da Flamília Rocha! Gente, nós estamos aqui na rua porque hoje é aniversário dele! Meu aniversário! Ai que bom, nós vamos ter uma festinha! E aí nós viemos na rua, compramos um presentinho pra ele, quer dizer, eu não comprei ainda, né? A mãe dele que comprou, eu ainda vou passar um fixo pra ele, que ele pediu fixo! Nossa! Hoje em dia tá tudo moderno! E agora nós vamos na rua, quer dizer, a gente já tá na rua, mas nós vamos almoçar! E olha só quem tá aqui do meu lado, gente! Oi, gente! O cabelo azul, a Gigi e o papai estão aqui na frente, a Bibica tá aqui, Manu, cadê Manu? A Jo! Manu tá aqui e o Thiago tá aqui! E agora só, o trânsito parou pra gente atravessar, ó! Tô brincando, o sinal fechou! E aí a gente vai almoçar, quem tá puxando meu vestido aqui, gente? Ó, abriu meu vestido, abriu meu vestido! Fica parrado! Gente, olha, gente! Esse garoto, ele não existe! E agora nós estamos passando aqui pela escola do Lucas! O centro educacional de Toledo! E hoje mesmo que você falou da sua escola, né, Lucas? Sim, eu tô com muita saudade e eu quero voltar! Ele quer voltar pra estudar, gente! Ele tá com muita saudade! Vamos então, vou tocar a campainha aqui, ó! Ó, vou tocar a campainha aqui! Vou tocar a campainha, hein! Você não quer voltar? A latinha lá dentro, a latinha pra ela! Ó, meu Deus do céu! Que saudade da escola que ele tá, gente! Ó, centro educacional de Toledo! Você quer voltar? Ó, tem gente lá dentro! Eu te deixo lá, hein! Ó, vou deixar! Eu vou deixar você lá! Eu vou deixar! Tem certeza? Então, vamos almoçar primeiro! Na volta eu te deixo então, valeu? E estamos chegando, galera, aqui no restaurante! Só que nós estamos bem preocupados! Porque já são quase 3 horas da tarde! E a gente não sabe se vai encontrar comida! Ô, Lucas! Se não tiver comida aqui, o que a gente pode fazer, Lucas? Ai, vai no McDonald's! De McDonald's? Eu tenho uma solução! Tá cheio de pacotes de miojo lá em casa! Tem um miojo pra cada um! O que você acha, Lucas? Ah, não! No meu aniversário eu quero comer um churrasco, uma coisa melhor, né? Não, mas tem miojo com sabor de churrasco! Não? Aquele sabor picanha? É, picanha! Delícia! Eu não quero isso, não! O Lucas pode comer! Ó, o Thiago tá lá na frente com a Manu! Ele vai lá ver se tá aberto! Se ele sorrir, é porque tá aberto! Vamos ver se ele sorriu! Ó, botou Manu no chão! Manu já entrou! Manu já entrou! Tá aberto! Ih, voltou! Deixa eu ver se o Thiago vai sorrir! Ih, tá agora se preocupando! Não! Ai, ai, vamos ver! Tá aberto! Tá aberto! Vamos entrar, então! Até 11 da noite! Até 11 da noite! Nossa, gente! Chegamos cedo! Chegamos cedo, então! Boa tarde, senhora! Tem comida aí? Boa tarde, senhora! Tem! Mas vocês são muito da 11, né? Será que é só eu que tô bem? Acabou de chegar o prato das crianças! Vou achar mais crianças, então, né? Gente, vocês estão com um cara assim, meio estranho! O que que tá acontecendo com vocês? Pode roubar o peixinho da criança? Não, é pecado pegar o peixe da criança! Olha lá, gente! Olha o que ela tá fazendo, gente! Ela vai pegar mesmo! Ninguém viu, hein? Ninguém viu! Eu vi, eu vi, eu vi, eu descobri, eu descobri agora! Vamos almoçar? Essa comida chegou! A gente viu! Vamos lá, então! Eu vou resolver aqui! Lá vem elazinha! Olha só o prato da Manu e do Lucas, ó! Tem uns peixinhos, arrozinhos, batatinhas e tem um feijãozinho que tá chegando, Manu! Mamãe, cadê meu suquinho? Seu suquinho, vou pedir a tia! Pega sua colherzinha e boca obra! Eu vou falar com a minha amiga e que o amor suja sua roupa! Que amiga, Manu? Amiga! Você fez amiga ali? Não! Ih, o feijão chegou! Uhul! Agora sim, gente, o pessoal tá todo mundo feliz aqui, ó! Mastigando com boca cheia! Que bocão, Thiago! Olha só! Batata frita, camarão, arroz... Ali nós temos nhoque! O aniversário é de escolher o nhoque! E, olha, eu vou comer o meu também, tá? Bem gostoso! E eu não vou perder tempo! E chegamos agora em casa, gente! Teve briga de cachorro grande! Princesa e Luque se estranharam aqui, gente! E morderam um ao outro! O que aconteceu com a sua filha? Não sei, foi atacada! Não, ela atacou o meu cachorro! Ela causou de seu bilhão, cuidado! Gente, cadê ela? O que que tá acontecendo? Olha, a vovó ali tá aqui, vai colocar a princesa e Luna aqui de castigo, porque atacaram o Luque ou o Luque atacou a princesa? Cadê o Luque? Luque, o que que o senhor aprontou, Luque? Você atacou as suas primas? As primas rocha? Ô, Luque, você tem que ter educação, Luque! E aqui, galera, nós temos o aniversariante com o seu bobo comprado! Olha isso, gente! Ô, Rafael, você, a gente pode ouvir seu bobo? Galera! Ha, ha! Uhul! Rafael, eu vou comer seu bobo! Não vai comer, não? Não! Por quê? Não falou que é surpresa, gente? Não falou que é surpresa, gente! Surpresa! Não, é surpresa pro próximo vídeo da família, dos irmãos Rocha! Ah, é! Por favor, deixem um like no vídeo, porque é meu aniversário! Ah, é! Me presente, hein? Palmas, palminhas pra ele! Será que esse bolo é de chocolate, gente? Será que é de baunilha? Será que é de ameaçadinha? E lá no canal dos irmãos Rocha vai ter o que que aconteceu com esse bolo! Vou adivinhar! Dá um momento, o que que é, gente? Eu acho que é de brigadeiro! Será? Eu acho que é de brigadeiro, eu acho! Quer ajudinha aí, maninha, pra abrir? Olha, mas a mulher botou... Mãe, não é torta! É torta? Qual é a diferença de uma torta pro bolo? Quais farem? Ih, caraca! Nossa! Tcharam, tcharam! Tcharam! Tcharam, tcharam, tcharam! E tá com defeito! Dois defeitos! Dois! Aqui não tem o caminho, e aqui tá metade, tem que eu trocar. Tem que trocar! Esse olho aí, mal intencionado, eu já conheço! Tá maluquinha? Já conheço esse olho mal intencionado, mal intencionado! Vamos aos parabéns! Muito bem, cadê a vela? Peraí que eu vou ligar a vela? Ah, isso vai ter que acender a vela. Peraí, tá difícil de acender aqui. Acende a vela. Pronto! Acendi, acendi aqui a vela, ô! A vela é isso aí! Então vamos lá, galera! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Peraí que eu vou ligar a vela, com quem será, com quem será, com quem será, com a eu vai casar. Vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, que país vai querer. Agora tem que apagar a vela! Apaga a vela, apaga a vela! Apaga a vela! Também que eu vou ajudar! Vamos agora, que é o primeiro pedaço, que o Rafael vai distribuir. O Rafael, você sabe muito bem que eu sou seu padrinho, né? Fui lá, te batizei lá, né? Na igreja, tudo direitinho, né? Citei com muito carinho por você. Então vai deixar que eu vou entregar a vela? Para, para mim, para mim, deu certo, deu certo, quer ver? É uma decisão muito difícil, né? É, tem muitas pessoas aqui, a família, né? Eu dava banho dele dentro do tanque, tá? É isso, isso é verdade. Eu pari ele! Isso também é uma verdade. Ele acabou com o nosso carro, que é mostorou e alagou meu carro. Verdade! É um argumento muito forte. É verdade. Mas aí ele não era mais vinho, filho, rapé. Calma, mas eu não dormia, porque eu via, eu ficava vigiando os mosquitos e não morderiam. Calma, tinha mosquiteiro. Tinha mosquiteiro, né? Ele ficava no céu noturno e ficava nos mosquitos. Na época, você só ficava vendo rebeldes naquela época. Então, eu vou dar para o meu pai! Eita, caramba, viu? Caramba! Tem alguma coisa errada aí, ele nem ficou aqui pedindo, implorando. O único que eu não ficou aqui pedindo, implorando. É, porque eu lembro que ele foi. Quem não implorar é o do... É, isso aí, é verdade. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto